Carro Mendes, agora aqui no binário do Inílio, número mil, porque eu tô na Melville Automóveis, quer trocar de carro, basta sem dinheiro no bolso, então vem pra Melville Automóveis, porque aqui tem parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem serasa, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui na Melville Automóveis, este Figate. É 1.6 câmbio automático 2012, é completão, tá maravilhoso, neste você dá uma entrada, que pode ser o seu usado na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem serasa, agora olha só este fluente, este é um 2.0 2011, tá impecável, bem calçado de pneus, neste você dá uma entrada, e o restante faz na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem serasa, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, e já reserve a oferta da sua preferência, mais uma, Renault Logan, este é um Expresso 1.6 2011, ele é completão, neste você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem serasa. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você este New Fiesta Sedan, 1.6 completão, 2011, neste você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na promissória. Então quer trocar de carro, e tá apertado, tá sem dinheiro? Vem pra cá, vem pra Melville Automóveis, vem pra cá, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá.